E agora a gente fala de esporte aqui no TCM Notícias. Júnior Ribeiro, boa tarde. Sextou, Júnior? Muito boa tarde, Natália. Boa tarde a todos que nos acompanham aqui no TCM Notícias. Sextou, e a gente chega com uma matéria muito legal, porque o jogador Romeu, um dos destaques do Potiguar no ano passado, está vivendo uma boa fase no Bahrein. Ele conta como está sendo a experiência no futebol asiático. Fala pessoal, quem fala é o Volante Romeu, atualmente jogando no Bahrein, da equipe do Al-Shavar. Passando aqui para falar um pouco sobre a minha experiência aqui no Bahrein, graças a Deus tem sido algo muito bom para mim. Quando eu cheguei aqui, encontrei algumas dificuldades em questão de adaptação. Mas graças a Deus aqui, tem alguns brasileiros que já falavam inglês, e foi fazendo todos os translejos, traduzindo algumas palavras para mim. E eu fui me desenvolvendo e me adaptando, e graças a Deus consegui me adaptar bem. E graças a Deus tenho feito bons jogos, bons campeonatos. Minha equipe é uma equipe de jogadores novos, com alguns jogadores experientes. E a gente tem agregado bastante para isso. E a equipe tem evoluído muito com a nossa chegada e com a nossa experiência. Tenho acompanhado bastante os times maçaroenses, principalmente o Potiguar. Torço bastante pelo Potiguar, sempre acompanhando aqui os jogos. A gente tem sempre postado aula, acompanhei pelo YouTube. E vi alguns jogos do Potiguar, vi também alguns jogadores aí se destacando. Espero que o Potiguar, nessa série dele, possa ir muito mais longe que foi o ano passado. Desejo sucesso aí para todo o elenco. Desejo sucesso para o professor Robson e toda a sua comissão, e também toda a diretoria, a pessoa de Djalma, de Alexandre. A expectativa agora é finalizar o campeonato, a liga agora. Nós jogamos a competição da federação, onde a gente foi vice-campeão. Onde a gente também disputou a Copa do Rei, que nós não conseguimos classificar para as finais. E agora estamos disputando a liga. Estamos ali auxiliando um pouco na competição, mas ainda buscando algo melhor dentro da competição. Minha expectativa agora é acabar a liga. Acabar acho que dia 18, o nosso último jogo da fase. Estarei aí voltando para o Brasil para passar minhas férias, e esperar mais os contratos aí. O clube aqui quer renovar comigo, né? O clube que eu estou, vai fazer uma proposta quando for para o Brasil. E aí eu irei pensar, sentar junto também com o meu empresário, para que a gente possa acertar o melhor negócio para mim e para o meu empresário. E aí E aí E aí E aí E aí E aí